O Hernani, seja certo! Vai brigando pela posse de bola, o Hernani. Ganhou do Ayrton Sassi, driblou, roubou espaço, cruzou. E a bola volta pra ele. Mais uma vez o Ayrton. Perdeu para o Guarani por 3 a 0. E hoje, volta a vencer. Hernani. Vai trabalhando bola com o Cambará. Hernani, de frente pro gol, faz a batida. Linha de fundo, Brasileirão 2. Agora bem marcado ali pelo Edson Rocha. Tenta jogar o Paraná na velocidade, dispara ali o Hernani. Mas o toque pra velocidade do Ricardinho é velocista também. O Ricardinho, cruzamento, bateu no Leandro Silva. O Alexandre Klanich. Reclamou de pênalti ali no lance anterior, o Lincoln. E aqui uma falta agora do zagueiro Luiz Carlos. E por esta falta, pra cima do Hernani, ele toma o primeiro cartão amarelo no jogo. O Camisa, meia dúzia. Sobra do Marinho. Boa bola pro Hernani, foi mal pro lance. O Ricardo Jesus, Hernani arrumou, Marinho bateu. Sobrou de louco. O Vitória, apesar do bom jogo que vem a fazer no Marquinhos. Hernani. Domina pelo meio, prende a jogada, espera a descida, abre o jogo lá pelo lado direito. O Opa! Deu um pascado. Paraná insistindo. De novo Hernani, de novo Hernani. A falta marcada pra cima dele. Ele foi insistindo à direita, foi insistindo pelo meio como um carrapato. E a falta é perigosíssimo. Não conseguiu. E agora, é contra-golpe com o Hernani. Vem o Paraná. Hernani, a falta. Do capitão Ale, que vai tomar o cartão amarelo. Serginho já recebe. Serginho. Ale meio. Pro Hernani. Arrumando pro Bihiner. Olhou pro gol. Bola rasteirinha. Errou o passe também o Piauí. A sobra do Hernani. Toque de lado, Packer. Capitão Amarildo levantou. O desvio do Hernani pra chegada do Di Nelson na hora. H foi prensa. De bola pro Morebi. Tá valendo o jogo. Fez o lançamento pro meio. Muito forte. Buscando o Hernani. Alcançou o Elton. Tem mais atrás. Marquinho pode chegar. Batendo de direito. Para a jogada. Fez enfiada de bola pro Hernani. Sozinho, de costas. Tentou o giro. Buscou espaço. Foi pro chão. Ficou reclamando. E a falta marcada. Hernani. Escapou do tobe. Ainda Hernani. O passe vem na direita. Jefferson Maranhão driblou. Quase, quase. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri